Parabéns Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Eva Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Eva Uma salva de palmas Muitos anos de vida Muitas depois das cenas amigas Muitos anos de vida Muitos diminish Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Obrigado.